Fui na tira, na minha sogra, mas espinha não cascou por porai Foi danela de chicote, mas nas tranças não aguentou Peguei a veia do lanço, mas a corda é da terra Soquei a veia do fogo, mas a fogueira apagou Mas eu encontrei um jeito pra pegar essa malvada Eu vou fazer outra supa, bem consigo preparar Outra espécieira, né? Não vou botar com essa danada Quando a ré é bom, a chupa vai dar pena, não vou parar Se eu me testo, atrapalho, a veia doga e fazenda Adoro os ingredientes, ó Todo lugar que vai me salvo, pessoal, desculpeão Marrubi, carbo de vinho, pois a cruz a valerão Outra espécieira, atrapalha, meia doga e fazenda Adoro os ingredientes, ó Todo lugar que vai me salvo, pessoal, desculpeão Marrubi, carbo de vinho, pois a cruz a valerão Coloquei extraquenina, que batata, pés e buco Depois misturei a silva, depois vizinha da dor Tudo aqui, marido, sorrubu, carabuzu Depois misturei a forma com a patina de açúcar Solução de bateria ou de churububu Levei a sopapa velha, pensando que ela morria A veia comeu pra sopia, pra comer Mas se me põe de remédio, pra deixar que a velha aqui Batou tudo do pé Ficou forte, saudinha Ai, que a veia engordou Ficou forte, saudinha Um, pá, ei Tchau